Alô galera da vida, Churupita! Hoje a gente vai operar com a menor banca possível aqui da DERD. Eu tenho que fazer com banca alta, tenho que fazer com banca baixa. A menor banca possível é 10 dólares. Ah, e dá para operar com 10 dólares? Vamos ver o que a gente pode fazer com 10 doleta aqui na banca. Vamos botar aqui, sair do Smart Trade, vamos para The Trade. O The Trade fica legal, fica mais escuro, essa luz toda do olho aqui. Deixa eu entrar aqui, entrou The Trade, beleza. Então, para uma banca, a gente tem várias estratégias aqui no canal, mas para uma banca pequena de 10 dólares, que é a menor banca que você pode fazer, é de 10 dólares, e o menor saque que você pode fazer também é de 10 dólares. Muita gente pergunta, ah, e quando chegar a 10 mil dólares, o saque é bloqueado? Não, gente. A DERD você pode fazer até 10 mil dólares por dia de saque. Ah, você operou, operou, ajuntou aí 50 mil dólares na DERD. Você não pode fazer um saque de 50 mil dólares. Você tem que fazer hoje 10 mil dólares, aí amanhã quando você receber, aí você faz outro saque de 10 mil dólares, no outro dia quando você receber, você faz outro saque de 10 mil dólares. Sua banca não é, sua conta não é bloqueada, porque você sacou 10 mil dólares. O limite de saque diário é de 10 mil dólares, entendeu? Você não pode passar disso por dia. Simples assim, tá bom? E o mínimo é 10 dólares. Então, vamos, vamos que vamos. Aqui, cara, com essa banca pequena, eu, pelo menos eu, acho que a melhor estratégia aqui, você pode usar o paroímpa. Eu gosto do paroímpa aqui, ó. Tá uma banca pequena, que é uma estratégia rápida, entendeu? E vindo aqui também, ó, você bota aqui no área, bota pra área, bota um tique, um tiquezinho, fecho. Pronto, não fica aquele gráfico de velas, que não vai precisar de velas pra paroímpa, né? Aí, aqui, 10 de 1 segundo. Tem gente que gosta de ir pra paroímpa operar aqui no 10 com 1, tá? O índice de segurabilidade. Eu gosto no 10 de 1 segundo, mais rápido. A frequência de paroímpa é mais rápida, eu confio mais. E opera com um tique simples e o mínimo possível pra banca, que é 0.35. Botou 0.35 ali, beleza. Aí, agora, você pode fazer aqui, ó, ou só pra cima, ou só pra baixo, porque é uma banca pequena para o ímpar. Cara, não tem estratégia pra você definir o que vai acontecer. É na pura sorte. E pra ajudar a sorte, a gente tem que ter a martingale. A gente tem que fazer a martingale, que é, a cada vez que a gente perder, a gente dobrar o valor da operação. E assim a gente consegue subir a banca um cadinho, que é uma banca pequena, que não aguenta muito o martingale. A banca grande, ela te dá vantagem que você pode trabalhar com o martingale. A maioria encara a martingale como um nós. Eu, quando tenho a banca grande, eu encaro a martingale como um ganho. Porque ela faz parte da estratégia. Vou perder, vou dobrar, vou perder, vou dobrar, vou perder pra ganhar. Então, eu tenho que ter banca grande pra suportar isso. E com uma banca pequena, ela não suporta tanto o martingale. Então, a gente tem que trabalhar com a entrada mínima e ali apertadinho. Mas, também, se perder, você não vai perder um valor grande, porque a sua banca é a mínima de 10 dólares, entendeu? Então, vamos ver o que a gente pode fazer. A índice de baratividade já tá aqui. 10 dólares já tá aqui. Deixa eu botar o timezinho aqui embaixo pra gente ver o tempo do vídeo, né? 3 minutinhos. Vai pra 4 minutos já. E vamos que vamos. Então, eu vou fazer aqui, é simplesmente a estratégia L2T. Dei pra cima. Porque a gente vai ganhar no martingale. Perdeu. Aí, eu vou botar pra 70 e vou pra cima de novo. Depois, se eu ver que não tá dando, eu vou pra baixo. Perdeu. Vou pra baixo agora. Vou pra 1.40. E é isso que a gente faz com a banca pequena. 1.40. Ganhei ali. Ganhei. Tem 10,30 já. Já tem 10,30. Já ganhamos aí. Queira ou não queira, é porque a pessoa não sente isso. 30 centavos de dólar. Mas, queira ou não queira, é... Dá o que? 3% da banca. Já foi feito. Né? Usando a martingale. Perdi, perdi. Não perdi, perdi. Eu tô usando a estratégia de martingale, onde o Lois vai se transformar em Wii. Então, eu ganhei, porra. Eu ganhei 30 centavos de 10 dólares. São 3%. É 3%? É 3%. E volto. Não pode esquecer. A banca é pequena. Voltar pra o stake inicial. Aí, vou de novo pra cima. Ó. Perdeu. Aí, boto pra 70 centis. 70 centis. Não tô olhando o número. Não tô olhando bolhufa nenhuma. Perdeu de novo. Vou tentar pra baixo. 1.40. Tá dando ruim pra cima. Vou pra baixo. Cliquei pra baixo. Vamos ver. Perdeu de novo. Ó. A banca pequena, o que acontece? 2.80. Eu vou de novo. Só que aí eu vou até o limite da banca, velho. Até o que der. Deu 5. Ganhou. Ganhou ali. Beleza. Estamos com 54 ali de lucro. Vamos voltar para 0.55. E vou pra cima. Simples assim, ó. Ganhei de novo. Aí, ganhei pra cima. Vou pra cima de novo. Ganhei de novo. Vou pra cima de novo. Parece até repetição. Ganhei de novo. Vou pra cima de novo. Lembra quando o CD tava arranhado? Ie, i, 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 i. Eu ganhei de novo. Olha a bateria. Perdeu. Perdeu. Aí, a gente vai pra 70. Vou pra cima de novo. Tava dando um bom pra cima. Vamos tentar. Ganhamos de novo. aí não pode, numa banca pequena não pode ter momentos real, não pode crescer o olho, aí vou com 70 de novo, não, senão a banca vai de ralo, vou pra cima de novo ó, ganhamos de novo, boa de novo então é por isso que eu gosto, vou para o ímpar nessa com a banca pequena, ele te dá essa possibilidade de crescer a banca, na verdade a gente já fez aí mais de 20% da banca ó, vou pra 70 70 ganhamos ali de novo volta pra 35 35, vamos pra cima se a gente fizer 15 dólares, a gente fez 50% da banca entendeu? uma banca pequena lucro pequeno 70, vamos lá pra cima de novo ó, como é que você sabe Carlos Queiroz, que tem que ir pra cima tem que, não sei não sei não me pergunte, ó, não sei eu vou, ó, eu trabalho com a martingale eu quero ganhar na martingale então eu vou pra um lado que eu tô dando, tá dando bom eu tô indo pra lá deu ruim, uns 3 vezes eu vou pro outro lado 35 e é isso que eu faço daqui a pouco a gente chega aí 50% da banca ó, vou pra cima de novo vamos lá, ganhamos de novo vou pra cima de novo que tá dando bom ó, ganhamos de novo de novo, rapidinho que tá dando bom perdeu perdeu bota 70 e vou pra cima ah, tá acompanhando o gráfico não tô não bolhufa de gráfico tá acompanhando nada 1.40 1.40 eu vou tentar pra baixo que já deu duas vezes ruim ali ó, deu bom agora 1.40 pra baixo beleza ó, 14.87 já fizemos aí 40% da banca quase 50 já aí eu venho para 0.35 e vamos pra cima de novo ó ganhou de novo 15 dólares e 18 centos começamos nos 4 minutos então em 4 minutos nós fizemos 50% da banca 51.8% né 50% da banca de uma banca minúscula que é uma banca de 10 dólares e eu tô mostrando aqui que dá sim pra crescer uma banquinha pequena a probabilidade de perdê-la é bem maior porque é uma banca que não suporta 1, 2, 3, 4, 5, 6 martingais não rola entendeu? de 35 vai pra 70 1.40 2.80 5.60 já era pelo outro seria 11.20 só se você já tiver ganhado alguma coisa antes mas aí também você pode arriscar tudo porque se você perder sua banca você vai perder 10 dólares só que 10 dólares pra muita gente é 50 reais 50 reais é um monte de pão com manteiga e ovo de manhã entendeu? então tem que pensar tudo isso pra muita gente 100 reais 200 reais não é nada mas pra muita gente 10 dólares não é muita coisa então é você que tem que saber a dorzinha que dá quando você perde 10 dólares entendeu? mas mostrei aqui que dá sim pra gente subir uma banca em 50% uma banca de 10 dólares fazendo para o ímpar numa porra num site de opções binárias valeu? gostou do vídeo? se inscreve no canal deixa o seu like e ativa o sininho mas se inscreve mesmo se inscreve que a única coisa que a gente está pedindo aqui pra você fazer é se inscrever no canal like e sininho valeu? um abração e até o próximo vídeo fui! e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo